Música Fala pessoal que curte o canal Retrogames BR 3.0 Beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro Sou o subchefe do canal, o chefe é o Arthur Vou continuando com vocês aqui a gameplay do Pokémon Laugh Green Você vê que a gente está entrando aqui no prédiozinho da Silphico Vou mostrar pra vocês aqui o nome do prédio Que é a Silphico, Silphico Corporation O que eu costumo fazer? Eu vou andar por andar, por quê? Porque tem bastante experiência pra pegar E assim eu vou garantindo 100% de retenção Seja de dinheiro, seja de experiência pros meus Pokémons Na Nintendo está no nível 36, eu quero deixar no mínimo todos no nível 40 Ó, pode ver que o Blastoise já passou do nível 40 Vamos relembrando os Pokémons que eu tenho disponível Faz bastante tempo que eu não jogo Aí tem o nível 36 Blastoise 44 Adatine, que é o meu trunfo Quero, quero um Drag Light Ataco o Exp Share Vamos com o Joutinho Nível 38 Contra o Zubat Vamos fazer um Kick Attack Achei que ia ser o suficiente, não foi Vamos representando nossos Pokémons Hatgate Vamos mostrar a Nidoqueen Nidoqueen já passou dos 40 Nível 41 Ela é também um dos meus trunfos na luta Ela tem o Poison Touch, né? Encostou nela, pode ser que seja venenado Ela tem ataque de diversos tipos Ela pode ter ataque tipo terra Pedra Venenoso Lutador Normal Então assim, ó Bastante Ela só tem fraqueza mesmo com água e psíquico E por fim O último membro da nossa equipe O Executor O Executor, na verdade, ele não tem função definida ainda Eu peguei ele porque ele tem a sementinha Sangsunga Sanga? Semente Sangsuga A Lead Seed Que ela é muito útil em batalhas longas Mas essa equipe pode mudar qualquer momento Por exemplo Eu não tenho Pokémons de gelo Pode ser mais pra frente Pego um Seal Ou um Dilgong E faço uma equipe diferente Ou é o que eu tenho por enquanto Então, vamos com a Nine Tails Ela tem completa desvantagem Vamos ver se ela aguenta A Nine Tails é uma Que eu tô pensando em substituir Porque eu não tenho Pokémon de fogo forte De repente uma Rapidash Mas por enquanto ela mantém Vamos manter o Blastoise Forte também Vamos vencer esse Zubat Beleza Mais uma luta Esse primeiro andar aqui vai ser bem movimentado Assim que a gente passar por todo mundo São 11 andares Então se preparem para a gameplay Por quê? Porque passando todos os andares Se não me engano Lá pelo oitavo Não lembro qual andar Eu pego a chave Daí eu posso abrir todas as portinhas Abrindo todas as portinhas O que é mais fácil Porque tem uma caminha Que eu posso dormir Tem um lugar que enfrenta o meu rival Eu ganho um Lapras Um Lapras um pouco muito bom Talvez eu use Talvez não Sem vergonha A função do Executor É usar isso aqui Agora está para... O Executor está querendo perder o lugar no time Porque olha Vamos combinar Pokémon que erra ataque E depois fica paralisado Não é... Não... Não cai bem Então provavelmente Já temos um forte candidato A vazar Então vamos lá Com a Nida Queen Vamos ao Double Kick Lembrando que o ataque lutador Tem vantagem Contra o tipo metálico Por isso que eu usei E também A Nine Tails Porque o Ember Também tem vantagem Contra o tipo metálico Ele não é só elétrico Ele é feito de ferro Nesse jogo Já adaptaram Para o tipo metálico Mesmo não sendo Na segunda geração A partir da segunda Terceira geração A gente já tem o metálico Com o Steelix Opa! A Dratini já está evoluindo Para Dragonair Ela ainda é porcaria Vamos deixar bem claro Ela só passa Esse Pokémon só passa A ser bom mesmo Quando vira Dragonair Isso aqui é maquininha De teletransporte Eu não gosto de usar Porque eu gosto de seguir Os andares Para não faltar nada Quando eu tiver a chave É aqui que eu me escapo Tanto para lutar Com o meu rival Quanto para ir para a minha caminha Dormindo solinho Vamos lá na Nine Tails Está quase morrendo Vou botar Nidoquim Porque Nidoquim Tem um chute duplo Chute duplo Com extrema vantagem Contra Pokémon do tipo normal Esse ataque é muito bom Porque tem Pokémon do tipo normal Com pedra Pokémon Normal Pedra metal É as vantagens do tipo lutador E aqui eu tenho um Bite Extremamente eficiente Contra o Hypno Que ele me removeu Mas daí eu dou uma water pulsada nele Water pulsada E resolvemos a parada O Dragonair continuou pegando Experiência Pela tangente Por causa do ExpShare Afinal das contas Eu estou pegando nível mais Aqui meus Pokémon Que já são mais fortes Que é a Nidoquim E o Blastoise Como eu falei A equipe ainda Ela está em construção Provavelmente Quem eu vou salvar Só dessa equipe Opa Não queria fazer isso Quem eu vou salvar Dessa equipe Vai ser O Jotun Que a Nine and Tails Não está me satisfazendo Aqui tem o pessoal Que trabalha Aqui também Quarto andar Vamos lá Opa Temos itenzinhos Escondidos Vamos pegar Para ganhar dinheiro Eccans Eccans usou Intimidação Ah Eu odeio Quando me paralisa Eu sou campeão De ser paralisado A Nine and Tails Se salvou bem Que bom Eu vou entrar Só para a Nine and Tails Pegar uma rebarba De Experiência Vai Executor Lança A Lead Seed Se ele vai aguentar Ah Executor Sinto muito Vai vazar Da minha equipe É muito ruim Talvez seja Por causa do nível Mas ele está Muito ruim Pelo amor de Deus As Toys E Nidoquim Mantendo a constância Vamos lá Agora Dragonair Continua Zubat Zubat Vou mandar o Jotun Jotun Lembrando Você Todas as evoluções Do Ivo São muito boas Flareon Talvez se eu tivesse Pegado o Flareon Não precisava Estar passando Perrengue Com A Nine and Tails Mas assim Eu estou tentando Fazer uma equipe Não tão usual Eu costumo pegar o Vaporum Vaporum é um Ótimo Mas ótimo mesmo Mas como eu tenho Blastoise Não tem porque Ter dois de água A menos Eu peguei um Slowbro Aí o Slowbro Eu aceito Ter dois de água Porque ele é muito bom Tem uma defesa Muito boa Especial ataque gigante Vamos lá Vamos acabar com o Machop Machop é um Pokémon Que é muito desvalorizado Nesse Pokémon Porque ele é muito ruim Ele é muito ruim Vai lá Shockwave Beleza Agora É o Drowze Drowze Vamos botar Nosso Plastoise Com Bite Se eu não me engano O Dragonite É depois do nível 60 Então assim Vamos render bastante Porque até lá A Dragonite Eu não estou fazendo pouco caso A Dragonite É porcaria até lá Então vamos Aqui já foi Vamos subir mais um andar Quinto andar Se eu não me engano É aqui que está a chavezinha É nesse andar Eu acho Se tiver aqui Eu já volto pro primeiro Volto pro centro E vamos Vamos fazer Opa não Não quero tocar Vamos fazer uma caminhada Desde o início Agora já com Sem o Executor Aqui eu não tenho Ah Nesse prédio Eu não tenho chance De capturar ninguém Eu ganho um lapras De um menininho Depois de ganhar Do meu rival Só Vamos lá Contra o cientista Bill Beal Beal é bom Vamos lá O Surf Melhor ataque de água Que tem O Blastoise Até aprende Ensinam pra ele O Aqua Cannon Mas eu não curto Eu prefiro O Surf Ele tem taxa de acerto De 100% E 95% De dano O outro é até É bom É 150% Se eu não me engano De dano Mas é 70% É 85% De acerto Eu prefiro Ter uma precisão Melhor Koffing Vamos lá Jotium Jotium Eu não sei Que barulho Deve ser um latido Ele é um cachorro Vamos lá Wheezing Wheezing Vamos Botar Blastoise E usar no Surf Vai ser errado Ele dá bastante Experiência Deve ser na casa Dos mil Vamos ver Duas vezes 481 Dá 962 E mil pila É aqui Aqui eu vou E volto Ele usa comigo E ali Está o coisinha Que abre as portas Arbok usou Intimidação Reduziu mil Ataque Mas eu quero Especial ataque Arbok Blastoise De 1.045 Defesa De 100 Especial defesa De 100 E o Speed Blastoise Apesar de grande Blastoise É muito rápido 111 Beleza Aqui Isso aqui Card Key Vazar aqui Com a Card Key Daquele Key Beleza Pegamos Vamos tirando vantagem A proteína Se não me engano Ela aumenta Algum status Vamos ver Esse aqui É alguém que trabalha Cadê a proteína? Aumenta o ataque O ataque Eu vou aumentar Do Blastoise Pronto E mais um Mais um Por Blastoise Reduziu Reduziu Leftstone Pearl Hardcane Hardcane Eu não gosto de usar Eu prefiro vender Não acho legal Ficar usando Hardcane Para aumentar Nível do Potomot Até porque ele aumenta Ele aumenta Menos Que o nível Pegado Batalhando Vamos voltar Aqui para o centro Vamos fazer Nosso mesh Vou até deixar O executor Para fins de batalha Por que? Porque se eu tiver Que fazer uma troca E sei que vou tomar dano Eu boto ele Que morra Vamos voltar Aqui Opa Me passei Vamos voltar Desde o primeiro andar Agora posso Abrir as portas E vou Finalizando Quem tiver Ó Aqui É amigo Ou inimigo É um empregado Mas ele está lutando Comigo Cara louco Vamos acabar Com esse cientista Aqui Ninetales Minimize Aumenta a evasiva Do pokémon Ah Fala sério Ninetales Isso me decepciona Vai Blastoise Diminuiu muito Minha defesa Mas eu uso Surf E acabo Com o assunto Ninetales Blastoise Dragonair Weezing Vamos manter Weezing Sob controle Com o Surf Beleza Koffing Koffing Jolteon Dá conta dele Vai Jolteon Shockwave Eu acho que só na usina elétrica Que eu consigo aprender O Thunderbolt Eu acho que ele não aprende Por conta Acho que ele aprende O Thunder Só por conta Beleza Eu queria ter uma equipe De seis Rives Todas as evoluções Daí era bom Tem uma saga Do pokémon Que ele Essa aqui me ensina O Thunderwave Não é? Ahá Thunderwave Vamos ensinar pro Jolteon Vamos ver quem é O que eu vou esquecer Eu vou esquecer Esse ataque de alheia Não quero Prefiro Esse ataque é É muito Bom Porque Pra fim de estratégia De batalha Tu paralisar o inimigo Tu sabe que é forte Facilita Aqui Se eu for aqui Eu acho o meu rival Mas eu não quero ainda Quero achar A minha caminha E lutar com Pessoalzinho Mas como eu ainda Tô com vida cheia Eu não preciso Sentar na minha cama Lightning Tails Ela perde muito Ela perde até em velocidade O Electrodron Dos pokémon Mais rápido do jogo Geralmente Ele sempre Ataque primeiro Dependendo Do nível Que a gente luta Dragonair Nível 32 Pode ver que o status Dragonair Tudo baixo ainda É só quando vira Dragonair Daí Ele toca o terror Ele aprende O ataque de asa E o ataque dele É muito superior Vamos Subir Vamos subir Não É, vamos subir A gente tá subindo Aqui não tem nada Pra fazer Tem No 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 Quarto andar Aqui já foi Opa Tem alguém lá em cima E aí mano Ah Fala sério Cientista Rodney Mandou um Electrode Vamos no Kick attack Porque Ah Fala sério Não sou ganado Amber Amber Agora o que o ataque deve resolver Beleza Electrode Dá bastante experiência Acima dos mil Deu 500 Pra cada bicho Aqui eu já lutei Aqui Opa Itens Muito importante Max revive Bom item Uso só na liga Escape hope Full hell E tem um cara Ficando escondido Aqui Ah Tá se escondendo Bem Não tá vendo que eu me escondi Cara Fiat Vamos lá Bora Quinto andar de novo Opa Agora vai Já lutei com o pessoal Das beiradas Foi onde eu peguei o cartão Partiu do sexto Vamos direto E reto Pra descobrir O que a gente faz Ah Recover Quem é que usa Recover Como primeiro ataque Nem tô mudando Ah Não sei que é muito Não 5 de vida Beleza Foi isso o cadabra NNTs nível 37 Eu podia aprender Um ataquezinho Mr. Mind Vamos deixar aqui Vamos trocar Para o Executor Psybin Não é muito Efeito Porque ele também é Do tipo psíquico Agora sim Agora funcionou A semente Só usa Psybin Tá tirando dano Mas não Adianta muito Ó O Executor É pra uma batalha Mais estratégica Aumentou As defesas De todo mundo Que é aliado Confusão também Não vai tirar muito dano Viu Praticamente não tirou nada Vamos aumentar A defesa Não Só funciona uma vez Vamos usar a confusão Usou o mesmo ataque Ah Pelo menos ficou confusa Dessa vez Vamos tentar fazer ele dormir De novo Confuso Se machucou Hipnose falhou Mas a Sementinha faz o serviço dela Finalmente NNT 200 Executor 200 400 Drogonaut Vamos abrir isso aqui É um rival Não Vamos ver Aqui Ah Aqui eu já fiz Né Vamos lá Estamos na metade Sexto andar Um dos irmãos Rockets Machop Nantales Tá entregue já Opa Quem diria Queimou o Machop ainda Vai dar pra ganhar uma lutinha ainda Com Nantales Vamos aumentar a experiência dela O Machoke Podia queimar ele também Já é Vamos pegar a experiência com o Jotel Shockwave Beleza Era uma vez uma show Jotel número 39 Vamos ver o que eu acho Por aqui dando a voltinha Opa Mais um Do Team Rocket Botar o Jotel pra frente O Blastoise Não tem por que ver na frente Já tá bem forte Fora que o Zubart Também tem desvantagem Shockwave Fim de papo E o Golbat Deixa eu ver O Golbat deve com certeza Vai ganhar em velocidade Com o Executor Eu só quero ver O dano que o Executor Pode causar como confusão Ah Fala sério Dei ficar confuso Executor É uma luta boa só Morre 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 Vai de outro É um Tá aí só pra morrer mesmo Vim de papo Pro Golbat Experiência acima de mil Do Golbat Também Vamos ver aqui dentro Tem alguém Será que é só um empregado? Só um empregado Ah me ajude por favor Um tanto com o Vargas Opa ele tem um carinho Mas eu vou abrir aqui Pegar um Axe Special E um HP Já vamos usar Esse tipo de item Que eu gosto de usar Pra liberar espaço Vou botar no Dragonair Beleza Os itens Axe Special Axe Attack E tudo mais Eles só são usados Durante a batalha Pra aumentar status Por isso que eu não curto Não esqueci de botar o de outro Pra frente Voltorb já foi Magneton Ah era pra ter trocado Mas acho que eu dou conta Com o Surf Beleza 20 níveis de diferença Também se não desce Dragonair 33 Beleza Magnamite Middle Queen Pra cima deles Double Kick Vamos fazer essa função aqui Limpar a sujeira Que deixar na Silph Coal Um Coffin Joltium Quase nível 40 Joltium Vamos finalizando Cada um dos adversários Pra poder pegar Mais e mais experiência E dinheiro também Que é muito importante Aqui dentro Não dá pra usar O Versus Seeker Que é aquele itemzinho Pra lutar de novo Com quem tu já lutou É só na Só na graminha Que nem diz o Arthur Aqui tem bastante Team Rocket Vamos pegar todo mundo E depois É achar o nosso rival Ah esqueci de novo De botar o Joltium Mother Pulse Só o que me Bom Eu já não sou de pegar Muito Blastoise Uma das coisas Que me Impede Também Me tira A vontade De pegar do laçado Quando eu jogo Geralmente É que ele demora Pra aprender Um ataque bom Na verdade Só o que ele aprende Ataque bom São os HMs Eu tenho chute duplo Tenho chute duplo Estranho não Quadrupe De dar um chute duplo É tipo um coice Então Vamos lá Joltium Cachorrinho elétrico Vamos abrir aqui Muito perigoso Pra salvar Você não pode Pode correr É Aqui é só pra libertar Os refém mesmo Olha Tem uns Esse aqui deve ser vilão Peguei cálcio Vamos fazer isso aqui Que eu já ia me esquecer De novo Vamos trocar o Blastoise Pelo Joltium Com o Dragoneiro Lá embaixo Vamos pegar esse Cientista O Joshua O Joshua Joltium Double Kick Não sugou muito Não vai falar sério Ah A mesma morreu Beleza É o Muk Max está paralisado Shockwave Vamos ver Não vai tirar muito dano Beleza Thunder Rave Ataque Top Ah Fala sério Vamos dar um Double Kick Não vai sugar muito Mas apenas Só tinha um Risquinho de vida Mesmo Já foi suficiente Joltium 39 Vamos lá Aqui tem Mais um Team Rocket Pra gente derrotar Kill One Aqui eu vou dar margem Vamos pro Blastoise E o Blastoise Dá fim nele Só diminuiu O ataque O Waterpulse É mais do que suficiente Beleza Ok O próximo É mais um Que o Blastoise De novo O Waterpulse Beleza Pessoal Sempre reforçando Assim ó Todos os canais Que estão nos comentários São tudo parceiros Se você assistiu Até agora Você é de fé Então assim ó Tá afim de aprender Continua assistindo Mais uma lutinha Aqui Tá afim de parceiros Fieis Se inscreva no canal Nos canais Que estão abaixo Todos os pessoas Que eu já indiquei Nos outros vídeos Também São tudo parceiro De boa Então assim Se inscreva no nosso canal Se inscreva no canal Do Audo de História Na Web 3.0 É o meu canal Pedagógico Ajuda a botar 300 inscritos Nele até o final Do ano A meta do Retro Games É 1.000 1K A meta do Audo de História Na Web São 300 Em breve Em breve vou fazer Uma campanha Maciça Pedindo Convocando Quem pudesse escrever Para o Audo de História Na Web Para dar aquela força Sand Slash Sand Slash Waterpool Sand Slash Sand Slash Magneton Muck Wheezing Fear Golbat São os melhores adversários Que dão muita Muita experiência Já no nível abaixo De 30 Já deixam mais de 1.000 De experiência O oitavo andar Se não me engano Vai até o décimo O décimo Primeiro Estamos quase lá Vamos com o Hat Kate Fim de Papo Hat Kate Joe tem um Indo para o nível Vamos começar a luta Vamos trocar Pegar 1 quarto de experiência Do Warbock Tchaa Waka Vamos lá Control Koffing Vamos manter O Jolten Está fechando Nível 40 Shockwave 1 é suficiente Beleza Koffing já foi Quase Quase Golbat Vamos manter Control Golbat Será que ele aguenta Feito Golbat Agora deve ir Para o nível 40 Muito bem Jolten Dragonair Muito bem Oitocentos Pila De dinheiro Opa Tem alguém escondido Ele peguei um Iron Opa Tem Calcio Especial ataque Especial ataque Do Jolten E o Iron Aumenta a defesa Não No Blastarys Não dá E do Queen Beleza Defesa Aumentada Esse aqui Não Esse aqui é um vilão É vilão O cientista Parker A maioria dos Cientistas É vilão Não estou conseguindo Salvar muito Cientista Que coisa Vamos lá Alex Trude Vamos no Shockwave Ah Devia ter paralisado Nossa Deu crítico ainda Então vamos Para o Double Kick Finalizar o assunto Ainda bem que deu crítico Facilitou o serviço Em 1392 Dinheiro Aqui é que a gente Acumula capital Tentar não perder Thunder Wave Final Força Vai que ele se explode Beleza Já era A gente acumula dinheiro Para lá na liga Fica mais tranquilo Vamos botar o Blastoise Para cima do Cofre O Boom Ela está pegando nível Com A Nine Tails Mas ela já foi para o saco E eu não estou a fim de reviver Por que? Porque o meu rival Com certeza deve ter Ou um Ivysauro Muito forte Ou um Venossauro Já Eu chuto Que é um Venossauro Vamos ver o que eu abro aqui Esse aqui é amigo Ou inimigo Nem os dois Só um empregado Beleza Vamos subir O nono andar Vamos ver o que eu tenho aqui dentro Nada Nada Opa Ah, mais um cientista Vamos lá Perdi o nome do cientista Voltorb O Jonathan está durando bastante Até Double Kick Foi para o saco O Voltorb Dragonair Cientista Edge Não é? Vai no do Queen Também não reparei contra quem é O Koffing Rock Slide Ah Ele vacilou Então ele não ataca Dragonair Número 35 Tudo 50 60 70 É muito fraco ainda Magneton Vamos manter Ele da Queen E dá um chute duplo Na cara do Magneton Beleza Não fiquei isso Com estática E finalizei ele Com um único Double Kick O Jonathan já foi Do lado não tem nada Opa Vamos Sendo esse Golbat Tomara que morra com um hit Para a gente poder pegar Aí Pegar bastante SPDs 513 Drowze Vai Blastoise E dá uma baitada nele Pin de papo Não peguei quem era Mas vai no do Queen Cada um Uma vitória já está bom Hipno Ih O Hipno tem vantagem Ah Vou falar sério Boreslan Beleza Nem lembrava que tinha Boreslan Tá aqui bom Tá aqui físico Do tipo normal Ele pode deixar paralisado também Ah Aqui é minha caminha Aqui ó Vou dormir um soninho E recupero meus bichos Aqui se não me engano Tem mais um Beleza Vamos Encerrar esse louco aqui Já estamos quase terminando Para a gente poder enfrentar o nosso rival Nine Tails Não morre Nine Tails Também não fica confuso Tá me devemos Tá em dívida com o time Vamos lá Amber Fim de papo pro Grimer Qual será o terceiro nos bate Será Machop Eu tomei bastante dano De perder Ai Perder defesa Mas ele nem se aproveitou Foi boca aberta Fin de papo Vamos continuar subindo Vamos dormir de novo Não Onde está o soninho Beleza Qual andar que a gente está Nono Vamos para o décimo Penúltimo Aqui tem alguma coisa Tem só um gulizinho O que tem esse gulizinho Ah Estou com medo Beleza Tem um adversário só Vamos lá É um cientista Travis Magnamite Adversário ideal Beleza Tomou fogo Foi pro saco Próximo Coffin Coffin Ele deve aguentar Foi pro saco Beleza Anvil 37 Do Nine Tails Ah Tem mais um aqui Beleza Machoke Overvenge Minha vida Mas não morre Não morre Não morre Vai Jota Shockwave Beleza Machoke foi pro saco E vamos pegar bastante Carbos Vamos pegar tudo Depois eu uso Fire Candy Que eu quero vender E o Trabal Pra capturar Carbos Carbos Aumentar Speed Speed Jouten Otimizado Agora Último andar É último Último Tem só um carinha E um item Zinco Zinco Me dá o que mesmo Especial defesa Jouten Também Falou Ali está o presidente Da Sylph Cook A gente tem que salvar Estamos quase finalizando Essa missão da Sylph Cook O que falta agora? Me recuperar Vencer o meu rival E vencer o resto da equipe Rocket Enquanto isso Jouten fica dando Double Kick Nos Ratatás Que foram aparecendo Nos Ratgates Vai ganhando Esse troco de experiência Ah no Zubat Pode ser o Shockwave Esse Shockwave É bom O hit dele Não é tão forte É 60 Se eu não me engano De dano Mas ele não erra O único jeito de errar É tu Usando o Protect Se tu usar Ataque de areia Para minimizar Precisão Ou mesmo Minimize Double Team Para aumentar Sua evasiva Não importa Só Se protegendo Dragon Air Nível 36 Beleza Dragon Air está quase Acompanhando Os outros Era no nono Era no oitavo Era no nono Não lembro Que aqui Era no nono Vamos dormir Um soninho Beleza E vamos Encarar O nosso rival Se eu não me engano Primeiro Ele usa Um Pijoto Então vamos Carcar o Jouten Na frente da equipe Beleza Esse aqui Eu já tinha lutado É aqui Olha pessoal Aqui está nosso rival É aquele gurizinho Que me dá o Lapras Vamos lá Ele já venceu todo mundo Só que em vez de salvar Ele ficou ali esperando Pijote Beleza Shockwave Do Jouten Beleza Foi para o saco O Pijote Já temos uma vitória Quem ele vai mandar Gairos Estranho Gairos tem desvantagem Por que que ele está mandando Shockwave nele Ele tem dupla desvantagem Porque ele é voador e água Estranho Estranho Bem Melhor para nós Nível 41 Especial ataque Já passou do 100 Beleza Growlite Nidoquen Ele tem o Intimida Tem Mas eu tenho Rockslide Super efetivo Flamwell Fiquei venerado Bem feito Body Slam Foi para o saco Growlite Alakazam Contra o Alakazam Alakazam a gente só consegue por meio de troca Isso aí que é uma sacanagem Como é que ele conseguiu Eu vou no Bite Aumentou o especial ataque Especial defesa Mas agora eu dou mais uma mordida E foi para o saco Agora deve ser o Venossauro Chuto eu Venossaur O Venossauro Vamos na estratégia Primeiro eu paraliso Depois eu Dou fim nele Thunder Rave Beleza Agora Executor Por que o Executor Vocês vão pensar Por causa da confusão É super efetivo Mas ele tinha que ficar acordado O Venossauro dele é estranho Tem o Pau de Dormir O Pau Venenoso O Sweet Sense Não tem ataque? O Sweet Sense De Pau Venenoso E pode dormir O que ele vai fazer Para me atacar? Eu sou Pokémon de planta Indo por cima Ainda está paralisado Indo por cima Vitória tranquila Não precisa nem recuperar Para poder enfrentar Os meus parceiros Joe Town Executor E Dragonair Bastante experiência conquistada Blá 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 vaza Ah, você me salvou Pega isso Eu tenho Lapras Não gosto de dano em que nem Beleza, Lapras é inteligente E é muito bom E era isso Agora vamos salvar o Presidente Tá ali o Giovanni Giovanni Líder Dos ginásios de Veridiana Pokémons do tipo Terra Vamos derrubar o Q1 Nos Double Kick Tomara que eu não venho com um ataque poderoso Nem atacou, coitado Pobre do Cubano Foi pro saco Próximo é o Maruak Maruak Eu não vou dar tanta chance de ser sem Vai Blastoise E mete um Surf nele Maruak a gente consegue capturar na rota pra Liga Aquela Victory Road Blastoise 46 Trowse Mantém Blastoise Vai de Bite Foi de Bite Beleza É só um ou são dois? Capangas Só um capanga Pra cima do Giovanni É... Você está com o Presidente? Eu vou salvá-lo São três? Quatro pokémons E Dorino Eu ainda consigo Tanderoeva ele Beleza Horn Attack Vai Executor E Confusion Super efetivo Beleza Mais um super efetivo Não morre Olha aí Executor mostrando seu valor Ganhando o Venossauro Agora é do Nidorino Gragonear nível 77 Nidoquin Nidoquin Já não funciona mais O de paralisar Então eu vou tentar Largar uma sementinha nela Beleza Já garanto Uma estabilidade pro próximo que vier Hipnose Eu não vou aguentar Beleza Nidoquin Contra Nidoquin No mesmo nível Beleza Vamos usar Rock Slide Não é muito efetivo Então vamos usar Como eu não fico envenenado Vamos usar o Body Slam De repente ela fica paralisada Eita Ela tá preparando um ataque poderoso Mas não vai dar tempo Tchau Nidoquin Beleza pra Nidoquin 800 Dragonear Kangaskhan Mantém a Nidoquin E vamos de Double Kick Ah, sem vergonha Double Kick É super efetivo Não jogou muito Vou fazer aqui um Tile Whip Um jogo de cauda Pra Diminuir a defesa E vamos Ah, não acredito Com um pontinho de vida Ah, não acredito Cara Ficou um pontinho de vida Vai junto Dá o Kick Ataque Deu Peguei toda a experiência Quer dizer Metade, né Agora é o High Horn High Horn Vai Blastóris Beleza Zoom Surf Fim de papo Era uma vez O Giovanni Vamos salvar o presidente E pegar o nosso Prêmio Tchau Equipe Rocket Valor aqui Ô, seu presidente Ô, querido garoto Obrigado por salvar O seu ficou Nunca vou esquecer Esse momento Não sei o que Eu tenho uma coisa pra você Ah, sou rico Eu posso usar qualquer coisa Que tal isso? Masterball Vamos cuidar com carinho Da Masterball Muito obrigado É um protótipo Não sei o que Não tem outro Certo, pessoal Concluímos a nossa Missão A nossa quest Que nasceu o Ficou Derrotamos toda a Equipe Rocket Pegamos todos os andares Pegamos bastante experiência Bastante dinheiro Derrotamos nosso rival Pegamos o Lapras E vencemos o Giovanni Ganhamos a Masterball Se inscreva no canal Deem aquela força Muito importante Muito obrigado pela atenção Valeu por ter assistido o vídeo até aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima